Comunidade Aldeia Rá-Tia-Suku Kamea Posto Administrativo Cristo Rei Município de Lí se dá com acesso a subsídio do governo. Se fiz o Kamea-Rusuba Ministério Administração Estatal, Ministério Solidário e Direção Social e Inclusão, ato acelera a lais na comunidade roto, beleza e direto à Nessã. Se fiz o Kamea Posto Administrativo Cristo Rei Município de Lí Matos da Costa, sexta-feira, semana, se fiz o Kamea Posto Administrativo Cristo Rei Município de Lí Suku Kamea Posto Administrativo Cristo Rei Município de Lí A大 yun, quando a lei está lice de laötz, a lei está mandada para o Crá ваши o gestão, não é como ruste não há ocorna o Saque-Matic place화 mundial. Depois, a coordenação pode pagar Codecudo de Lí A total negativa uma promessa à scra藍 O orçamento era R$ 133.800,00. Nós estamos em casa. Nós temos uma coordenação com o suco de cora. Nós temos uma informação que não se paga o lucro com a comunidade. Depois de outro tempo, nós temos uma coordenação, mas não se paga o lucro da rua. Nós estamos em casa. A rua está em casa em casa. O total do beneficiário era R$ 693,00. Todos os dados não estão em casa. A autoridade recomenda para o Ministério da Administração Estatal no Ministério da Solidariedade Social no Inclusão acelera o processo de pagamento na comunidade de R$ 133,00. Mateus Pinto Triste, também a maior comunidade de Aldeia Rua, tem a lista de pagamento. Não assim, vamos lá. Nós temos uma primeira condição. Para que eles enquanto morrem a comunidade de 60,00, o processo de pagamento na comunidade de R$ 133,00. O objetivo é um processo de pagamento, mas não é muito rápido. Mas nós temos um processo de pagamento na comunidade de R$ 133,00. e nós temos uma ordem na comunidade de R$ 133,00 e R$ 133,00, Não é preciso que issoiremos, mas eu não fizemos. não é preciso que isso que nós fizemos. A CIDADE NO BRASIL